Oi gente, é R mais de volta com mais um aumento no combustível, mas calma que desta vez o que subiu foi o preço do querosene de aviação. E quem precisa decolar pode preparar o bolso para o aumento do preço das passagens de avião. O preço do querosene de aviação teve um reajuste de 15,7% de janeiro a março. O combustível é um derivado do petróleo e assim como a gasolina e o diesel também subiu de preço. Nesta segunda-feira, os representantes das empresas aéreas estiveram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles vieram pedir uma solução para o aumento do preço do querosene de aviação. O governo já zerou o piscofins para este combustível, o que gera uma economia de 300 milhões de reais para as empresas, o que, segundo as aéreas, não significa muito. Nossa ideia é propor uma mesa permanente de debate e diálogo, economia, infraestrutura, empresas aéreas, enfim, todos aqueles que estão relacionados a um item que saiu completamente de controle, que é o custo do querosene de aviação. O preço das passagens aéreas também gera impacto na inflação. Em março, o índice foi de 1,62%, segundo o índice de inflação oficial medido pelo IBGE. Eu acho que a gente vai agora olhar, analisar e ver os fatores que estão, vamos dizer assim, gerando essas surpresas inflacionárias e a gente vai comunicar isso aí no momento que for mais apropriado. Eu me despeço de você. Aquele abraço. Tchau.